Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona, e já é tradição aqui no canal que a cada temporada de Casamento às Cegas eu faço um vídeo com uma espécie de bolão, dizendo aí as minhas expectativas sobre quem casa ou não no reality show. E os meus critérios são o desempenho dos casais durante todo o reality show, e também algumas pistas que eles vão deixando nas redes sociais. Então, bora saber aí quem casou ou não nessa temporada aí de Casamento às Cegas Brasil, segunda edição. Roda a vinheta aí, produção! Pra começar, o casal Tamara e Alisson, que na semana passada, né, foi aí um dos casais mais comentados nas redes sociais. Tudo porque o ex-namorado da Tamara, que se chama Breno, resolveu colocar a boca no trombone e disse que ela teria aí abandonado ele por conta do reality show. E ele expôs toda essa história aí dos dois nas redes sociais, e ela já se pronunciou, né, sobre esse caso, e o Alisson também já deu aí a versão dele. E se você não tá sabendo dessa história, eu já contei tudo em um vídeo aqui no canal Tintim por Tintim, e você pode assistir aí clicando aqui no card. Bom, e a Tamara e o Alisson, pelo jeito, disseram sim no altar, já que os dois ainda se seguem no Instagram, postaram algumas fotos no mesmo lugar durante os Jogos do Brasil na Copa, e ainda também vazou uma imagem da Tamara sendo refletida nos óculos do Alisson, também aí em uns stories, e isso só comprova que os dois estão juntos e disseram sim no altar. Agora vamos falar do Will e da Verônica, que nos primeiros episódios, né, a gente vê aí o Will dizendo que tem preferência por uma mina preta, e com o passar dos episódios, ele diz que nunca ficou com a mulher preta retinta como a Verônica, o que eu achei bem estranho. E a amiga dele diz que tem medo de que o Will faça alguma besteira com a Verônica, e a gente ficou sem entender, né, o que ela quis dizer, mas ninguém explicou nada pra gente, eu tô sem entender até agora. Eu vi também algumas pessoas dizendo que, ao passar dos episódios, que ficou nítido aí que o interesse do Will pela Verônica foi diminuindo. Você também notou isso? E ainda teve gente dizendo nas redes sociais que tinha visto ele curtindo o pagode no Rio de Janeiro, e gente dizendo que tinha visto a Verônica curtindo aí um sambinha em São Paulo com uma nova companhia. Se não bastasse tudo isso, também vi alguns comentários no Instagram, nas páginas aí de fofoca, dizendo que o Will tava em um aplicativo de namoro. Ou seja, o Will e Verônica, pelo jeito, não se casaram e disseram não no altar. Agora vamos falar aí da Flávia e do Robert, que muita gente, né, diz que não tem química, mas os dois sempre foram mais discretos e tiveram uma relação aí com menos intensidade do que os outros casais. Os dois foram com calma, né, e foram deixando acontecer naturalmente. E na minha opinião, foi bom eles irem com calma, até pra não quebrar a cara, assim, logo de cara. Os dois também são uma incógnita, eu não sei ao certo se eles se casaram ou não. Não deu pra pegar muitas pistas nas redes sociais dos dois, até porque, né, eles são, assim, mais discretos do que os outros participantes. Mas o Richard ainda segue a Flávia, já ela não segue ele. E será que isso aí é só uma forma de despistar os fofoqueiros de plantão? Ou a relação azedou de vez? Bom, em alguns Instagrams de fofoca, dizem que eles se casaram, mas que a relação não durou. E eu acho que eles disseram não no altar. Vamos ver aí se eu acertei, eu quero que você também comenta aí o que você acha. Bom, e pra quem ficou atento aí no primeiro episódio dessa segunda temporada, viu que no final, ali, né, uma noiva abandona o altar. Uma mulher de cabelo escuro e comprido. E a única, né, que bate aí com essas características é a Vanessa. E se você, assim como eu, já assistiu outras temporadas de casamento às cegas, já percebeu, né, que quando alguma noiva deixa o altar assim, é porque não rolou casamento. Ou seja, Vanessa e Tiago definitivamente disseram não no altar e não se casaram. A Vanessa disse nos stories que na reunião vai ter algumas revelações. E eu já tô louco pra saber, né, o que eles conversaram aí na lavagem de roupa suja, que rolou, né, nessa reunião que já foi gravada e ainda vai ser exibida. Será que aconteceu aí coisas que não foram mostradas? O porquê da Vanessa ter abandonado aí o altar? Será que simplesmente ela disse sim e o Tiago não e ela resolveu abandonar o altar? Será que aconteceu alguma coisa antes do casamento pra que ela abandonasse assim o altar? Gente, eu tô morrendo de curiosidade. Bom, e falando em abandonar o altar, pelo jeito a Maíra e o Guilherme nem foram pro altar no dia do casamento. E isso eu tô dizendo com base nos vídeos, né, que já foram exibidos até agora. Porque em momento nenhum a gente vê a Maíra nem o Guilherme vestido aí de noivos, né, nas prévias. Não sei se você também percebeu isso. Nos stories, o Guilherme disse que a responsabilidade de contar tudo sobre o funcionamento do programa pra família da Maíra caiu sobre ele. Já que ela, né, não contou toda a história pra família dela e ele contou toda a história pra família dele. O que deixou o clima ainda mais tenso entre eles, né, e também com a família da Maíra. E os dois, nos últimos episódios, né, começaram a discutir aí sobre isso e o futuro da relação deles. Com eles ali, né, meio que tentando entrar num acordo do tipo, a gente mesmo dizendo não no altar, vai terminar o experimento. Mas, pelo jeito, isso não aconteceu e os dois nem foram pro dia do casamento. Ou seja, não subiram no altar. E será que eu acertei aí nesse meu bolão? Eu quero também saber a sua opinião. Então, comenta aí quais são as suas previsões, quem casa e quem não casa, aqui nos comentários, tá bom? Vale lembrar também, né, que ainda a gente tem o episódio de reencontro no dia 1º de fevereiro com a lavagem de roupa suja com todos os participantes. Ou melhor, né, sem o Paulo e a Bruna, que já confirmaram que não participaram da gravação da reunião. Até porque, né, rolou treta aí entre eles também e tem vídeo aqui no canal. E claro que depois da exibição da reunião, vai ter um vídeo aqui no canal falando mais aí sobre essa lavagem de roupa suja. Se você gostou desse conteúdo e desse vídeo, já deixa o seu like aqui. Se inscreve aqui no canal também, porque eu tô sempre falando de tudo que tá bombando no mundo da televisão. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho